No trocando em miúdos, sábado é dia de contraponto, com Márcio Alvarenga e seus contrapondeadores. Alô amigos, sábado 5 de março, 11 da manhã no trocando em miúdos, dentro do contraponto, um tema, por que as chuvas causam tragédias nas cidades? Dois pontos de vista do professor Alexandre Valmott, especialista em Direito Ambiental da Faculdade de Direito da UFO. Neste debate, eu e o professor Pedro, capitaneados por Márcio Alvarenga, procuramos verificar, afinal, até que ponto isso é uma tragédia causada pelas chuvas, ou é uma tragédia causada pela ação e pela omissão das pessoas. E do professor Pedro Luiz Cortes, responsável pela disciplina de mudanças climáticas no Instituto de Energia e Ambiente da USP. No Brasil, infelizmente, nós não adotamos políticas preventivas em relação a acidentes ou desastres naturais. Nós adotamos, em muitos casos, uma política reativa. Nós reagimos aos fatos, nós reagimos aos eventos. E quando isso acontece, vidas já foram perdidas, patrimônio já foi perdido, prejuízos econômicos, prejuízos sociais foram verificados. E é cada vez mais necessário que a gente desenvolva políticas públicas de prevenção e mitigação aos efeitos das mudanças climáticas. Sábado, 11 da manhã, Contraponto, dentro do Trocando em Miúdos. No Trocando em Miúdos, sábado, é dia de Contraponto, com Márcio Alvarenga e seus contraponteadores.